Esse poema se chama Conexão, chamada Amizade. Eu escrevi ele quando eu fiz uma viagem para Minas Gerais, de Cadentes, e por lá eu fiz Belas Amizades, e aí eu criei esse poema belíssimo. Então, eu vou falar agora. O poema é a conexão, chamada Amizade. Entre falas incomuns, foste soltas de um ar. Entrelaçando lindas histórias com apenas um olhar. Segredos trancados a sete chaves na amizade podes contar. Entre dores e sorrisos, podes compartilhar. Tantas belezas no seu falar. Atento às melodias, escuto sua voz a sussurrar. Aos meus ouvidos, quanto à beleza há. Entre mágoas e feridas, o amor prevalecerá. Suas cicatrizes em instantes, curadas estão. Das lágrimas engotas, muita luz e beleza irrigará. As durezas passadas, entre flores, sepultada está. Renascido foste ao entalhecer do dia. Com um brilho no olhar, batendo no teu peito, a vontade de voar. Quantas belezas encontrei na amizade verdadeira. Por que será? Na essência de criança, o lei de alegria se impará. Entre cirandas de rodas, tantas conversas da infância, a felicidade se achará. E a inocência abriga lá. Entre linhas e agulhas, os bordados mostrará. A beleza que lhe apresenta, entre pontos de cruz que a arte te dá. Entre muitas alegrias de arte, a formosura e a graciosidade, avistei em seu olhar. A conexão que a nossa amizade nos dá. Os amigos mais belos, a vida lhe dá. Acredite que a amizade verdadeira existe em um só olhar. Sua criança, lá da infância, lhe convida a não acreditar. Que neste instante surgiu uma linda amizade, costurada no teu peito, por agora habitada está.